Que hora presídios trabalhos, senhores vereadores, quem nos assiste aqui do plenário, quem nos assiste pela TVL, muito boa tarde. É um prazer e uma honra estar aqui. Eu tenho trazido assuntos relativos aqui à inclusão, Gilberto, e no último domingo eu estive no Clube Náutico América e percebi que estão sendo reformados barcos para que se inicie uma atividade de paradesporto no remo. O remo é um esporte complexo, tem suas peculiaridades como qualquer um, mas iniciará em parceria com a Secretaria da Educação, com a Fundação Municipal de Desportos, com a PESBLU, que é a Associação de Paradesporto de Blumenau, uma nova modalidade que é o remo para o paratleta. Então eu me orgulho muito de trazer essa informação aqui. Eu estive lá no domingo vendo os barcos adaptados para o paratleta e, de fato, é muito bonito, muito legal. Em breve eu quero acompanhá-los aí remando no Rio Itajaí Açú. Haverá uma solenidade de lançamento deste programa que será na próxima segunda-feira, às 9h30, aqui na sede do Clube Náutico América, aqui do outro lado da rua da Câmara de Vereadoras de Blumenau. Eu quero também lamentar a saída do secretário Regis Evaloir, um grande secretário, que esteve sempre à disposição dos vereadores, dando informações, conduzindo com seriedade, com ética, com dignidade, aquilo que a gente espera de alguém que presta um serviço público, a Secretaria de Infraestrutura do município de Blumenau. E quero desejar sucesso a ele na sua carreira, já é uma carreira de sucesso, mas nunca é demais desejar ainda mais sucesso, mais prosperidade, nessa nova jornada de volta à Celeste, que é onde ele é um funcionário de carreira. Quero agradecer aqui, em nome da nossa bancada, todo o apoio e todas as informações que ele deu ao longo desse período que esteve à frente da Secretaria. Ainda eu tenho trazido diversos assuntos sobre transparência e controle social. Eu acredito que a nossa democracia, ela irá ser renovada de fato quando houver um engajamento e uma maior participação das pessoas em todas as áreas e na compreensão daquilo que é público, até na compreensão da separação dos poderes. O que faz o poder legislativo? O que faz o executivo? Quais são as atribuições do judiciário? Quais são as prerrogativas de um vereador? Isso tudo é muito importante, que a sociedade saiba com clareza para poder cobrar de cada poder as suas funções. E algo que é muito importante é a transparência, porque ela fortalece o controle social. E eu tenho trabalhado muito na minha vida pública a transparência do poder executivo, do poder legislativo, e entendendo que ela é, de fato, uma prerrogativa para se comunicar com a sociedade. Então, hoje, eu estou encaminhando aqui um requerimento ao Observatório Social de Blumenau para que crie um grupo de trabalho específico para fiscalizar as contas da FURB. Ao longo dos meses, nós estamos falando aqui da FURB e ela avançou muito no portal de transparência. Há alguns anos, já estava atrasado na publicação de muitos itens importantes no portal de transparência. Ela tem corrido atrás, tem colocado informações relevantes que permitem o acesso da sociedade às informações. E eu quero pedir, solicitar ao Observatório Social de Blumenau, que desempenha um papel muito importante e relevante na sociedade, que mobilize a sociedade para criar um grupo de trabalho específico para controlar e analisar as contas da FURB. É muito importante, até pelo próprio amadurecimento da democracia no Brasil, que haja esse controle social. Por último, senhor presidente, eu percebo a cada dia que a nossa responsabilidade é muito grande. Temos desafios de grande envergadura. E, quando eu digo temos, eu quero reunir aqui a classe política, servidores públicos e toda a sociedade. Eu estive ontem em um evento promovido pelo Rotary Herman Blumenau, conduzido pelo Valmiré Alexandre Urix, que entregou um prêmio, um troféu, denominado de Ville Zivert, que homenageia já o empreendedor blumenauense. E esse prêmio foi concedido a um empreendedor escolhido por aquele grupo de Rotary, que foi o Luciano Hang, proprietário da Havan. Um empreendedor conhecido, não tem medo de polêmica, ele tem dado sua opinião de forma pública, às vezes muito contundente, e tem se feito escutar por toda a sociedade. E, no momento que nós vivemos, no momento de Copa do Mundo, naquele evento se falou por três horas sobre política. E nós percebemos as dificuldades que o setor privado enfrenta com o setor público, as dificuldades de comunicação com os políticos, e, às vezes, parece de fato que alguns políticos vivem em outro mundo, mas o chamado da noite de ontem foi para que o empresariado participe ativamente da política. Porque isso é importante, vereadorito, porque na última eleição de 2014, veja o senhor, que o Vale do Itajaí tinha 1 milhão e 200 mil eleitores, dos quais 190 deixaram de votar, se abstiveram. Outros 140 votaram branco ou nulo. Outros 260 votaram para candidatos de fora do Vale do Itajaí. Então, quase metade dos eleitores do Vale do Itajaí delegaram a um terceiro a oportunidade de escolher os seus representantes. E o discurso da noite de ontem fosse para que os empresários, que as pessoas não tivessem medo de declarar o seu voto, de manifestar a sua opinião política publicamente, de defender seus ideais, de defender valores e adotar compromissos com a sociedade. Então, esse foi o chamado de ontem, esse foi, de fato, a tônica do jantar de ontem, para que as pessoas não façam como Pôncio Pilatos e lavem as mãos, delegando ao próximo, delegando a outro a escolha dos seus representantes políticos. É um desafio de toda a sociedade, unidos com os políticos, com o poder público, de romper um pacto de mediocridade muito grande, muito antigo, para criarmos um país novo. O país que queremos e sermos todos nós o agente da transformação que nós queremos. Se houver oportunidade, conceda a parte. Sim, eu vou conceder, porque ele já estava ali antes de acabar o seu tempo, vereador Silvio. Então, com a concessão do orador, veremos a parte agora, o vereador Ailton de Souza. Vereador Silvio Zímer, parabéns pela sua fala na tarde de hoje, no sentido dos empresários. Eu tenho acompanhado, eu estou na vida pública desde 2000, 2001, tenho acompanhado que todos os anos, a nível federal, os empresários fazem aquele grande movimento para que o povo tenha consciência de votar em cidadão da cidade, da região, que os votos fiquem aqui. Tenho observado, já faz muito tempo, já faz quase 18 anos que eles batem na mesma tecla. Espero que esse ano dê resultado essas eleições, mas também que eles não empurrem de goela abaixo o empresário para ser eleito, para depois defender a causa deles lá na Assembleia ou em Brasília. Tem que ser justo. A abertura para o povo realmente escolher quem de direito, quem o povo quer colocar na Assembleia e em Brasília. Mas, parabenizo essa luta, essa causa deles e que realmente, dessa vez, dê nas unas resultados. Eu lhe concedo mais um minuto devido a uma parte. É, de fato, uma causa coletiva a busca por representatividade. Todos nós, a sociedade, reclamamos quando há problemas que não conseguimos resolver sozinhos e clamamos pelos nossos representantes. Agora, se 50% das pessoas, o que soma aproximadamente 600 mil votos, deixa de votar, vota branco, vota nulo, delega a um terceiro a escolha e uma quantidade de votos suficiente que poderia eleger com tranquilidade até mais 10 deputados para o Vale do Itajaí agem como Pôncio Pilatos. E, repito, a chamada da noite de ontem foi para que as pessoas participassem, para que as pessoas defendessem publicamente sem medo a sua opinião, sua vontade e fizessem valer a sua representação na sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.